E pra você que é fã de camiseta feminina e ainda mais de algodão, aquele tecido gostoso, gente, Lazaga Modas aqui no Shopping Canidé. Trouxe uma novidade, não é verdade, minha amiga? É verdade. Tudo bem, minha linda? Graças a Deus. E você? Vamos falar, tô bem, graças a Deus. E essa novidade que tá arrebentando aqui? Show de bola. Vamos lá dentro, vamos lá mostrar. Bacana, né amiga? É, muito bacana. As t-shirts estão 100% algodão, Michelle. Olha que... E quando eu cheguei aqui eu falei, gente, que camiseta maravilhosa. E eu já sou esperta, já peguei uma pra mim. Veste super bem, tem um tamanho M e tem um tamanho G. Exatamente. Isso mesmo, Lazaga Modas é sucesso e trazendo essa novidade, camiseta feminina em algodão. Com aquela variedade que você conhece e a qualidade que você vai surpreender e vai se apaixonar como nós estamos apaixonadas, né amiga? Isso, e por apenas R$10,00. Olha só pra isso, camiseta. Essa aqui, ó, que eu já estou usando. Eu sou boba, nada. Olha que brusa, olha que brusa linda, gente. R$10,00, amiga. R$10,00 no atacado. Qualquer tamanho, no M e no G? No M e no G, exatamente. Gente, é barato demais. Lazaga Modas. Enquanto isso, vamos mostrar algumas estampas aqui também, né? Pode escolher alguma, amiga, que eu vou escolher aqui e te mostro o Tazan. É variedade demais, olha só. 100% algodão, tamanho M e tamanho G, R$10,00. Mostra a outra ali, amiga. Essa daqui. Linda, gostei. Vamos mostrar aqui também, Tazan, esse lado aqui. E olha só essa novidade, as camisetas com estampa em alto relevo. Estampas em alto relevo. Deixa eu mostrar outra aqui, amiga. Olha só. Vem de bem pertinho aqui, Tazan. Deixa eu mostrar essa outra também. Olha, alto relevo, gente. Olha que estampa linda. Camiseta 100% algodão com estampa alto relevo. Sucesso aqui na Lazaga, viu? Ah, é variedade demais essa também, que é o Stone Love. Linda demais, 100% algodão, camiseta feminina de qualidade. E pra quem gosta básica também, temos essa. Eu gostei também. Sorrindo até o fim de mim. Bacana, gente. Ela ficou uma coisa espojada, coisa, né? Bem fashion, como a gente gosta. Linda demais, variedade demais. M e G aqui na Lazaga Modas. Sucesso. Deixa eu mostrar essa aqui, que eu gosto demais, essa estampa. Olha só. 100% algodão, R$10,00. Qual que é o mínimo de atacado, amiga? 6 peças. 6 pecinhas. E pra envio? Qual que é o mínimo pra envio? 30 peças. E no ônibus, né? Lembrando que no ônibus. No ônibus. Discussão da sua preferência, da sua confiança. E olha só. Mostra o que tá lá. Essa aqui é Paris, gente. Olha que camiseta linda. Algodão 100% aqui na Lazaga Modas. R$10,00 com preço especial pra você revender. Shopping Canider. Vamos deixar o endereço e o telefone das meninas, pra você entrar em contato, separar suas pecinhas e vir buscar, tá bom? E entregamos no ônibus 30 peças, né amiga? Exatamente. Lazaga Modas. Camiseta de algodão de R$10,00. Somente aqui, né? Somente aqui. Vem, vem, vem. Sucesso. Vem. 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 Vem.